Fala galera, bem-vindos ao Garde Channel, se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscrevam É só clicar no ícone que tá aparecendo na sua tela e correr pro abraço, mano Vamos lá pro vídeo de hoje Hoje eu trago pra vocês, mano, o Top 10 SUV até 50 mil reais, cara Eu pensei em fazer um valor mais baixo, cara, mas pesquisando Cara, é o padrão de quem compra uma SUV, geralmente é 50 mil reais, sabe? Que é o cara que quer um carro pra não ter dor de cabeça, o cara que quer um carro pra largar na mão da mulher Pra levar as crianças na escola, pra no domingo ir pra praia, fazer uma viagenzinha no final de semana No final do ano aquela viagenzinha mais longa e tal, um carro que cabem os amigos das crianças Cabe a sogra, cabe a bagagem, dá pra você colocar até um bagageiro em cima, carregar mais coisa E um carro alto, que dá pra você ir pra um sítio, por exemplo Nessa lista aqui vai ter até versões 4x4, né, por que não? E vamos lá pro vídeo Em décimo lugar, cara, Peugeot 2008, 2016 Motor 1.6 e 16 válvulas Por que eu coloquei o Peugeot na lista? Simplesmente pra ter o prazer de pôr ele em último É brincadeira, cara, eu coloquei ele porque é um carrinho legal É uma mecânica das menos ruins da Peugeot Que é 1.6 e 16 válvulas, né, mano É a mesma do C4, se não me engano Confesso que é um carro que eu não costumo mexer esse 2008, né Não tenho clientes que tem É, graças a Deus É brincadeira Pode vir que eu encaro Então, é um carrinho legal Uma mecânica não tão nova, né Uma mecânica já conhecida pelos mecânicos É, um... Já tem peças no mercado, assim Você não vai ter tantas dificuldades em ter eles É, um carro pouco visado pra roubo É um carrinho legal pra você, né Que tem uma união civil e estável Pegar seu parceiro no final de semana Ir pra praia Ir pro Campo do Jordão Se não jantar romântico Não, é um carrinho legal, assim O Peugeot 2008 Mas sai em décimo Porque tem muita SUV boa no Brasil Vamos pro nono lugar? Nono lugar, cara EcoSport 2015 Motor 1.6 Motor Sigma Motorzinho bom É, porque ela tá em uma... Tão baixa no ranking, cara Porque se trata de um veículo manual, né Geralmente quem quer... Quem quer uma SUV Quer automática, né Já raramente o que você vai querer Uma tocada esportiva ali, manual A versão automática da EcoSport, cara Eu não recomendo nem pro meu pior inimigo, cara Que é o câmbio Power Shift que é aquele câmbio nojento que deu problema no mundo inteiro que a Ford tomou na tarraqueta teve que devolver dinheiro pra muita gente eu já tive problema aqui na oficina com esse câmbio apesar que a Ford estendeu a garantia mas mesmo assim cara é triste você ter um carro que mesmo que a Ford cubra o custo, você não tem a confiança nele né, então tá indo no lugar aí, se você aceitar ter uma EcoSport manual até 50 mil reais é uma ótima opção oitavo lugar mano, Jeep Renegade cara, eu nem ia pôr na lista o Renegade cara porque eu nem, não vejo ele tanto como SUV mano mas também não vejo ele como um Jeep, como um carro off-road né mano, é o motorzão do Palio né mano, a gente costuma vincar que ele é um um não né, é um no grandão assim é um no mais bombadinho é um carro fraco é um motor fraco pro tamanho né é um motor 1.8 mesmo que saiu no Palio motorzinho Fiat né pra quem não sabe a Chrysler hoje é da Fiat né mas assim é um carro legal cara eu não vou falar que eu não teria um Renegade se eu tivesse condições de ter um Renegade 4x4, diesel cara, iria fácil eu acho um carro bonito só que assim se você não não vai exigir tanto do carro você quer um carro ali tal é só pra você saber que a manutenção, a mecânica é Fiat você não vai ter surpresa é e é isso não tem muito o que falar do Renegade né mano se eu começar a falar do Renegade aqui eu posso desistir de comprar então eu vou ficar quieto vamos pro sétimo lugar a Tracker caras a tão polêmica a Tracker aí que ultimamente aí andaram falando aí que ela é chinesa tal sim, a nova é chinesa pra quem não sabe ela foi rejeitada na China e mandaram tudo pro Brasil tô querendo vender pro brasileiro que prazer que eu pôr qualquer porcaria mesmo né só que assim eu não tenho contato com a nova Tracker não posso te falar essa que eu recomendo é uma 2014 que é um motor do Cruze aliás acho que a grande maioria se não todas SUV tem a mecânica né o motor e câmbio dos respectivos sedãs né da marca então a Tracker tem um motorzinho do Cruze motorzinho Ecotec é um motor de manutenção fácil também não tão cara aliás a manutenção não é tão barata não da Tracker assim o motor e câmbio é tranquilo é o do Cruze só que suspensão por exemplo eu já peguei aqui na oficina eu achei caríssimo mas pelo menos pra mim cara tipo R$1500 em um amortecedor eu achei uma fortuna original GM um carro novo desse você não vai pôr o motor recondicionado pelo amor de Deus mas assim se você não roda tanto é um carro que sua mulher vai na escola e vai voltar levar as crianças você vai só fazer uma viagem eu tenho clientes que tem eu tenho vários clientes que tem é um carrinho legal sim é GM tá ligado GM é GM é confiável e vamos pro sexto Renault Duster 2018 cara eu fiquei impressionado que com R$50.000 você consegue pegar um Duster tão novo é um carro gostoso um carrinho bom também a mecânica 1.6 e 6 válvulas da Renault que vem lá desde a SELIC não vou entrar em detalhes assim mas eles consertaram alguns defeitinhos que tinha esse motor que era que podia via dúvida do mecânico eles eram uma melhorada pra nós então graças tá vendo a grado mecânico montadora que a gente recomenda seu carro a gente nunca recomendou SELIC por causa da porra da chaveta que era um saco de mexer que pra trocar correr era um diabo vocês arrumaram isso a gente recomenda agora a Renault Duster velho é um carro bom recomendo mano lembro que o cliente meu comprou zero quilômetro uma vez eu fui com ele buscar e eu vim dirigindo ela cara uma delícia é um carrinho gostoso mesmo assim em quinto lugar Volkswagen Tiguan é sem dúvida é o carro mais nave assim putz mais foda da lista só que esse que você consegue por 50 mil reais é um 2012 cara é um carro já vir rodadinho que já vai começar a te dar dor de cabeça a manutenção é cara é a mesma mecânica do Jetta TSI é quem tem sabe que não é barata assim ela tem 200 cavalos mano é um canhão pra andar só que assim se você quiser ter uma saiba que com grandes motores vem grandes gastos como diria o o tio Ben não não ele falou grandes poderes grandes responsabilidades tirar na mesma quarto lugar é um carro que eu acho da hora mano carro que eu teria fácil mano que é o Apageiro TR4 2015 é Mitsubishi né mano carro japonês dispensa apresentações é um carrinho muito bom é 4x4 você que tem um sítio e tal pra você que esse carro no mato é tranquilo é um carro forte mano é um jipe mesmo só que o defeito dele é pouco espaço de porta-mala o porta-mala dele é muito pequeno quer dizer se você tem criança tem que carregar um carrinho e tal esquece o TR4 mas se o é um SUV você tem um filho ali já de 14 anos e tal é nossa não vou falar idade do filho eu chutei uma idade você tem um filho já mais adolescente já que não você não precisa levar carrinho de bebê você não precisa levar mala com fralda tal você me entendeu é um carro bom é um carro ótimo sabe assim pra você carregar 4 pessoas ali e umas malinhas ali não muita coisa é um carro top se você precisa de mais espaço se você for uma mãe aí com 3 filhos esquece o TR4 tá mas em matéria de mecânica que é o que cabe a mim recomendar a você pode confiar que mano é sucesso vamos pro terceiro lugar a Toyota RAV4 ou RAV4 pronuncie como quiser cara é carro japonês dispense apresentações como acabei de falar é 2012 esse carro cara assim eu costumo dizer que carro japonês não tem muito ano mano é igualzinho o japonês mesmo tá ligado o japonês você vê que tem 70 anos trabalhando é igual o carro dele velho o carro dele você vê o carro Honda Civic 98 zero porque os carros aguentam muito tempo então não se apegue muito a ano não se apegue muito a quilometragem se apegue mais ao estado de conservação o carro japonês se o cara fez a manutenção certinho cara é sucesso e essa RAV4 2012 assim ela o único defeito dela não ser a 2013 cara é que a 2013 já sobe um pouco o valor se tiver um diainho a mais se quiser pegar o 2013 ótimo cara que já é o modelo novo essa já é aquela frentinha mais arredondada essa nova já tem aquela frentinha mais japonesa ali que a gente fala né tal é então é um ótimo carro meio como a gente costuma dizer né mano carro que o mecânico não gosta porque não quebra e cara segundo lugar é uma velha conhecida nossa mano que é a Tucson com 50 mil reais consegue pegar a Tucson 2017 cara que é um carro muito novo que dificilmente a pessoa rodou muito com ele sabe tipo e eu recomendo muito a Tucson cara não por ser um gosto pessoal por ser um carro que está há muito tempo no mercado e essa 2017 ela muda pouca coisa da 2005 sabe a aparência dela é basicamente a mesma mecânica tudo então quer dizer tem aí 12 anos de de mercado de peças sabe de mecânico que aprendeu a mexer nela tal então é um carro tranquilo de você ter sabe é um carro que não vai te causar surpresas é é um carro bem previsível a manutenção dele é um carro que eu costumo mexer bastante porque você tem você tem muita Tucson rodando né então não tem como não deixar ela entre as top da lista né mano é claro se você for pôr na lista no papel ali de conforto aparência desempenho tal é por exemplo a RAV4 é melhor que ela a Duster até sabe ali pau a pau a Tiguan só que assim como eu já disse meu papel aqui é é falado mais da parte mecânica tá ligado tipo acho que a aparência cada um tem seu gosto é é o carro um carro inconfiável assim é um carro que tem manutenção previsível e vamos pro topo da lista que não poderia ser outro carro a ser o Honda HR-V cara que assim eu não sei nem o que dizer falta adjetivos pra esse carro é um carro que não quebra é um carro que tem a manutenção assim tranquila é um carro que você vai só trocar óleo pastilha filtro essas coisinhas de rotina você não vai ter dor de cabeça você vai rodar 200 300 400 mil sem fazer manutenção no motor se você cuidar de água óleo e afins sabe é um carro que não vai te dar dor de cabeça nunca é aquele carro que você pode deixar sua mulher usar ele a semana inteira sábado você pegar e ir pra praia final do ano você pegar e ir pra Bahia ir pro Amazonas ele vai é é um meu é um tanque de guerra velho o HR-V assim foi a tacada mais certeira da Honda mano porque a CR-V é muito top só que ela tem um problema ela é grande e gasta demais velho bebe muito e acaba sendo um carro assim que não dá pra você ter sabe dá pra o cara ter como segundo carro no final de semana por exemplo perde a função SUV da mulher dele na levar as crianças pra escola e fazer uma compra no mercado ou ele ir pro trabalho é um carro que é muito grande sabe acaba perdendo pouca função mas é um ótimo carro também só que o que eu recomendo pra vocês no topo da lista se tiver com o dinheirinho aí 50 mil ali vai na agência procura aí no mercado livre Webmotor do LX eu não vou recomendar um especial porque ele me patrocina e vai lá e pega uma HR-V aí ó 2015 2016 se chorar até a 2017 você consegue esse preço aí mano com essa crise que estamos aí todo mundo sem trabalhar mano ele não vai vender carro barato e se você quiser uma SUV é mano HR-V bom você chegou nesse ponto do vídeo aqui cara muito obrigado por estar gostando da minha cara feia até agora e você deve estar se perguntando cadê o Nissan Kicks cadê o Hyundai Creta cara esses dois são ótimos carros porém ele ele passa muito dos 50 mil reais sabe é mais de 60 mil reais assim você não encontra abaixo de 60 mil reais então eu não vou colocar aqui pra vocês um carro de 10 mil reais mais caro que não vai ter choro que consiga fazer você comprar por 50 a não ser que for um carro já com fudido com problema de mecânica batido blindado essas coisas sabe então assim mas se você tiver 10 conto a mais aí no bolso aí mano primeiro ajuda e não apoia-se aí cara tirando as dicas não custa nada de se apoiar o canal e segundo cara é um ótimo carro sim o Kicks ou o Creta são ótimos carros sim mano recomendo ficaria pra uma próxima lista aí de carros mais caros tá que aí entraria também tipo um mal de Q3 por que não e é isso cara espero que tenham gostado é é é nós cara muito obrigado aí por estar acompanhando o canal tá crescendo legal o canal aí é devagarzinho aí a gente vai junto aí fazer um canal legal beleza e é nós fiquem com Deus e é é é é é é